Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho e deixa o like Pessoal, outra sugestão aqui, ó, Manual do Lucas, tá? Faltam 95 pessoas pra eu atingir os mil inscritos no canal, então peço a colaboração de vocês vai lá no meu canal, se inscreva lá no canal, atingindo os mil inscritos vocês vão me ajudar bastante, tá bom? E hoje pessoal, vim com a novidade aqui, eu estava assistindo um vídeo de um parceiro da Rappi que é motorista da Uber, motorista da 99 e faz entrega também pra outros aplicativos, tá? Então hoje eu resolvi reagir a esse vídeo, tá bom? Se você quer saber qual vídeo que é, então vem comigo no vídeo que eu vou mostrar tudo o que acontece mediante essas plataformas de entrega e de mobilidade aqui em São Paulo Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter Então galera, vamos lá pra esse vídeo, tá? Esse vídeo, ele fala bastante o que eu já venho falando há tempos, tá? Que as plataformas, elas estão exigindo mais dos motoristas, dos entregadores elas estão exigindo comprometimento das pessoas, mas elas não querem ter comprometimento nenhum com os colaboradores, né? Os indiretos, no caso, que são os motoristas que estão trabalhando na rua dos entregadores que estão atuando na rua diante dessa pandemia e eu, no meu ponto de vista, vejo que não existe consideração nenhuma pra esse pessoal, tá? Inclusive ontem mesmo, eu estava conversando com um conhecido meu que ele também é motorista de aplicativo e estava explicando pra ele, né? Que tanto a Uber como a 99, eles criaram uma nova classe dentro da plataforma chamada a Uber Promo e a 99 Poupe, né? O que acontece, pessoal? O cliente, ele vai escolher, né? Pagar menos pra percorrer mais quilômetros Concorda? Concorda Então, tipo, não existe muito o que fazer a empresa, ela meio que exija exige que o motorista deixe ativado esses ícones, né? Porque lá no aplicativo da Uber existe o ícone, né? Que você deixa ativado a Uber Promo 99 Promo e, enfim, deixa ativado esses ícones aí A partir do momento que o motorista ou o entregador não deixa ativado esses ícones pra trabalhar da forma que a empresa quer ela começa a não enviar corridas não enviar entregas pro motorista ou então só enviar a bucha, entendeu? Então, como o meu amigo aqui no vídeo tava falando isso acaba se tornando um vínculo empregatício porque a empresa, ela exige que você trabalha da forma que ela quer, entendeu? Você já não passa a trabalhar da forma que você quer e no horário específico que você quer Tá? Tanto que na Rappi mesmo ele estava explicando aqui e eu concordo que existe mesmo essa metodologia dentro da plataforma de você definir o horário que você quer trabalhar o horário e o local onde você vai atuar então, tipo assim, eles querem saber eles querem comprometimento que você atue em determinado local e em determinado horário eles querem que você discrimine lá qual o horário que você vai trabalhar e qual o local você vai trabalhar Então, pessoal é que nem ele estava falando aí eu vou até reagir a esse vídeo dele aí que é super interessante tocou num ponto crucial aí que eu já venho batendo na tecla faz tempo que inclusive até eu mesmo me prejudiquei por conta disso a empresa, ela exige que você na hora que você vai ficar online lá no aplicativo ela exige que você aceite um termo de prestação de serviço em termos de condição de uso do aplicativo que diz que você trabalha quando e onde você quer e a empresa, por outro lado ela te contrata quando e como ela quiser entendeu? Então, tipo assim não tem um vínculo empregatício porém, com essas modalidades novas aí que eles estão aplicando dentro da plataforma eles estão como que eu posso dizer? eles estão forçando tanto o motorista como o entregador enfim, quem trabalha na linha de frente nessas plataformas eles acabam meio que forçando as pessoas a trabalhar da forma que a empresa quer e isso vai contra o termo de uso da plataforma ou seja, a própria empresa ela infringe a regra dela para atingir os objetivos dela e se você não concordar ela usa a regra dela para justificar o seu bloqueio ou a sua exclusão da plataforma então é isso que eu vou explicar aqui e a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje aqui do meu amigo aqui ó, o Borges tá? ele criou um canal aí faz pouco tempo e ele já vem falando bastante também sobre esses problemas que eu já venho falando há tempos tá? fui bloqueado na Rappi questionei eu gravei o motivo do bloqueio e mesmo assim eles não não retrocederam não voltaram atrás eles mantiveram o bloqueio e no meu entender né no desenrolar da situação deu a entender o que? que a empresa ela quer que você tenha comprometimento com ela mas ela não quer ter comprometimento nenhum com você essa é a verdade ficou nítido ficou claro isso nos vídeos anteriores que eu gravei e aqui o Borges tá falando a mesma coisa por quê? porque ele tá sentindo na pele o que aconteceu comigo tá? e que pode acontecer com você também tá bom? então vamos assistir o vídeo aí vamos acompanhar aí o relato do Borges aí automaticamente escorridas cartão obrigatório também tem obrigando a aceitar automaticamente escorridas cartão obrigatório também tem a questão do minha reserva pra dar prioridade pois é são assuntos que eu vou falar nesse vídeo aqui e são assuntos galera que tem prejudicada aí boa parte dos entregadores e muitos nem sequer tem visto isso ou sequer tem olhado dessa maneira então vem comigo nesse vídeo pra você entender o que tá acontecendo na Rappi e o quanto você pode tá sendo prejudicado nesse momento pessoal lembrando que ele tá falando da mesma situação que eu falei no vídeo anterior tá? esse botão de autoaceitação não é um botão que vai beneficiar você esse botão ele vai beneficiar a empresa em que sentido ela promete pra você que você vai ter 50% de ganho a mais isso e aquilo mas isso não é nenhuma garantia a única garantia que você tem acionando esse botão é que você vai aceitar todos os pedidos que ela mandar pra você entendeu? se for um pedido que por exemplo você tem que percorrer que nem eu no meu caso se eu tivesse com esse botão de autoaceite ligado eu ia ter que percorrer 27 quilômetros pra coletar um pedido pra percorrer 3 quilômetros pra entregar então quer dizer eles não pagam do deslocamento de onde você tá pra coletar eles só pagam depois que você coleta a entrega e entrega eu ia percorrer 27 quilômetros eu ia gastar 27 quilômetros o carro fazia 10 quilômetros por litro de combustível eu ia gastar vai 10 reais quase 10 reais de combustível pra ganhar o que? 5, 6 reais então não tem cabimento umas coisas dessas entendeu? e aí pelo fato da minha negativa de eu ter negado essa corrida essa entrega o que eles resolveram fazer? eles resolveram me bloquear na plataforma quer dizer eu tenho que pagar pra trabalhar entendeu? eu tenho que pagar pra satisfazer o cliente deles e a empresa não é minha eu não posso pegar e tirar o dinheiro do meu bolso pra sustentar uma empresa bilionária uma multinacional bilionária que tá ganhando dinheiro às custas da falta de informação de muitos entregadores tá? e tá beneficiando aí os clientes eles querem agradar os clientes prejudicando os entregadores esse é o meu entendimento tá? e o bolso fala bastante sobre isso aí vamos lá vamos acompanhar aí pois bem galera esse é o assunto desse vídeo muitos aí sabem que eu tenho feito vários vídeos aqui sobre o novo modelo de pagamento da Rappi que ela tá querendo pagar você entregador ou nós entregadores na verdade diretamente na conta sem ter aquele desconto da Smart Mail ou essas coisas do tipo tem também a questão da autoaceitação que ele tá dando prioridade pros entregadores que tem a autoaceitação ativada e recentemente o Minha Reserva como são os últimos vídeos que eu postei eu vou deixar nos cards se você clicar aqui no cantinho esse Minha Reserva pessoal é aquele ícone que apareceu aí agora no aplicativo eu vou fazer um vídeo falando sobre isso esse Minha Reserva é um local onde você tem que se reservar pra dizer pra empresa onde que você vai atuar e qual o horário que você vai atuar se isso daí não é um vínculo que eles querem criar com você é o que? então né então é meio estranho tipo eles querem que você tenha deveres com eles mas eles não querem ter dever nenhum com você eles não querem eles não querem prestar conta com você e falar olha realmente Lucas esse pedido que você vai tirar vai ter que percorrer 27 quilômetros pra coletar não procede você não vai ganhar nada com isso você vai perder então a gente vai apartar você desse pedido não eles querem que você faça e pronto não importa como você vai fazer não importa se você vai pôr dinheiro no seu bolso vai ter prejuízo eles não querem saber eles querem que você faça o pedido e agrade o cliente deles tá a mesma situação pessoal é na Uber Promo é na 99 Poupe tá as empresas elas estão priorizando os clientes e não estão priorizando os colaboradores linha de frente que fazem acontecer e o que que acontece pessoal um tempo atrás trabalhei numa empresa que a metodologia a metodologia de trabalho deles era totalmente diferente dessas plataformas onde elas priorizavam elas priorizavam sim os clientes tá elas tratavam bem os clientes porém elas tratavam melhor ainda os colaboradores tá por quê porque através dos colaboradores sendo bem tratados os clientes dessas empresas seriam bem tratados também e isso é uma via de mão dupla o que que acontece o cliente bem tratado ele volta a comprar na empresa e o colaborador bem tratado ele volta a tratar novos clientes bem pra atrair a confiança dele e poder fidelizar ele na empresa porém pessoal a gente vê que nessas empresas de esses aplicativos essas companhias de mobilidade de entrega eles estão um pouco se lixando pros motoristas motoristas entregadores então é difícil por isso que muitas empresas dessas daí sofrem golpes dos próprios entregadores às vezes tem entregador que vai aluga a conta pra outra pessoa a outra pessoa vai e faz compra e não paga e sofre golpe e é uma relação de coisas que se torna um efeito dominó se torna um efeito dominó eu dei uma pausinha aqui por causa do cachorro lá da vizinha então vamos acompanhar o vídeo dele ele vai falar bastante sobre isso e eu quero que vocês entendam o que aconteceu comigo tá acontecendo com ele também entendeu não é só comigo que acontece acontece com você acontece com o João acontece com o Joaquim entendeu então tipo assim eu no começo eu olhei eu falei meu tava fazendo alguma coisa errada entendeu não é possível mas depois que eu fui acompanhando e entendendo os problemas que estavam acontecendo com outras pessoas dentro da plataforma eu fui entendendo que isso é uma jogada da empresa pra ela vincular a pessoa ao trabalho entendeu então vinculando a pessoa ao trabalho isso se torna um trabalho um vínculo empregatício não existe outro termo a ser usado então vamos acompanhar no vídeo vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando respondendo os certos cards desse vídeo bom por que eu decidi fazer esse vídeo galera eu estou sendo procurado por diversos entregadores mostrando e alegando que estão sendo prejudicados por esses motivos por essas alternativas dentro do aplicativo da RAP ou seja estão ficando sem entregas o entregador que não tem por exemplo alta aceitação ativado ele fica às vezes ali tempos e tempos no local e não toca uma corrida pra ele ele simplesmente o aplicativo dele é como se ele estivesse inativo até mesmo a questão do minha reserva se você não tiver dentro do minha reserva você também não recebe corrida daquele lugar e isso tem acontecido galera e tem prejudicado muitos entregadores porque a RAP está forçando os entregadores primeiro a deixar o alta aceitação ativo pra que a RAP escolha por eles as entregas eu vou falar sobre isso no vídeo então fica comigo até o final pra você entender o quanto isso pode ser prejudicial entregadores estão sendo prejudicados se não reservam um horário pra trabalhar principalmente você que é entregador dos grandes centros vamos dizer assim as capitais por exemplo cidade de São Paulo centro aqui da cidade de São Paulo Rio Grande do Norte lá por exemplo Natal você pega Fortaleza BH os empregadores que trabalham nas áreas centrais da cidade tem sido prejudicados porque se você não reserva o horário ou não está com a alta aceitação ativada seu aplicativo simplesmente não toca não toca de maneira nenhuma e quando toca são entregas pra você buscar longe a mercadoria e pra você entregar num valor pífio vamos dizer assim um valor muito baixo eu estou falando pra vocês que não importa nem sequer o seu nível dentro da plataforma não importa se você é diamante se você é ouro se você é prata se você é bronze não importa o seu nível se você não estiver aceitando automático e não tiver ativado o Rappi Turbo se você não tiver reservado horário você vai ser prejudicado nesses locais o que eu estou querendo dizer com isso é que a Rappi ela está sim fazendo acepção dos entregadores a Rappi está sim escolhendo ou melhor dando prioridade para os entregadores que fazem simplesmente ela sempre fez né só que ela não deixava muito exposto isso só que que nem o Borja está falando aí ela não estava deixando muito claro por quê? porque até então não estava prejudicando muito os clientes porém como o tempo foi passando a marca foi crescendo a empresa foi crescendo as solicitações a demanda de pedidos foi crescendo as reclamações também foram crescendo né conforme foram crescendo ampliando foi ampliando o mapa de atuação da empresa ela acabou recebendo várias diversas reclamações por quê? pessoal eu moro aqui em São Paulo eu estou lá no centro de São Paulo eu estou com uma entrega lá no McDonald's lá da Paulista para eu entregar aqui na Avenida Santo Amaro como já aconteceu comigo no momento eu não aceitei passou-se um dois minutos tocou a mesma entrega ou seja os entregadores não estavam aceitando essas entregas e o que acontece o entregador não aceitando a empresa não está cumprindo com o que ela está ela está prometendo para o cliente o cliente solicitou a entrega não devia ter entregador ali na região da João Dias da Avenida Santo Amaro e aí aconteceu que o cliente não recebeu o pedido e o cliente não recebendo o pedido ele vai ficar insatisfeito ele vai reclamar da empresa e a empresa não quer isso ela prefere que o entregador reclame do que o cliente entendeu? então existe uma grande diferença nisso daí que eu acredito que o crescimento da empresa ela não se dá só pelo cliente ela se dá pelo colaborador se a empresa não trata bem os seus colaboradores vamos supor o sucesso dela é momentâneo entendeu? ou então ela fica oscilando para cima e para baixo entendeu? porque ou ela agrada o cliente ou ela agrada o entregador entendeu? mas ela não entende que o colaborador se ela tratar bem o colaborador dela pode ter certeza que o colaborador dessa empresa ela vai ele vai fazer o possível para atingir o objetivo da empresa que é entregar o que ela promete para o cliente só que enfim a gente vive num país que o cliente tem razão e o colaborador é escorraçado ou seja para mim pessoal na minha visão a escravidão não foi abolida ela foi apenas regularizada entendeu? porque isso daí que o que o Borges está falando aí os caras querem que você trabalhe de graça essa é a verdade e foi o que aconteceu comigo eles queriam que eu para trabalhar para eles e isso não existe não existe se for para eles pegar e falar assim para mim olha ô Lucas ou você trabalha desse jeito você tira dinheiro do seu bolso para manter essa empresa ou então a gente vai pegar e vai excluir você eu falo me exclua por favor me exclua você entendeu porque eu não vou me sujeitar a ficar carregando uma empresa que não é minha nas minhas costas entendeu então vamos acompanhar o vídeo aí do Borges e vamos ver o que ele fala mais sobre essa empresa gente o que ela quer porém o que acontece quando as empresas começam a colocar programas dentro do aplicativo que forçam você a trabalhar somente como elas querem aceitar as corridas que elas querem trabalhar no lugar que elas querem elas estão infringindo na minha opinião no meu ponto de vista aquele contato que nós aceitamos quando começamos a trabalhar quando a gente começa a trabalhar para essas empresas nós aceitamos um contato ali dizendo que nós não somos empregados delas que nós não somos ali trabalhadores que vão trabalhar de carteira assinada ou registrada prestamos serviços somos autônomos e nisso nos dá o direito de trabalharmos o horário que a gente quiser a única coisa que eu sempre falo nos meus vídeos é que tantos entregadores quanto os motoristas de aplicativo sem tomar cuidado com a taxa de cancelamento qual que é essa taxa? é aquela taxa que você aceitou um pedido ou aceitou uma corrida e aí você não quer fazer e aí você vai lá e cancela essa taxa sim nós temos que nos preocupar porque no termo de todas as empresas tem lá que isso é prejudicial e que pode dar banimento agora a taxa de aceitação que é aquela tá tocando a corrida na minha tela eu não quero fazer eu não sou obrigado basta eu cancelar e tá tudo certo porém como eu já disse aqui em outros vídeos isso tem prejudicado as empresas porque os motoristas os entregadores que já conhecem a região só aqueles mais experientes sabe sabe onde toca a corrida onde não toca sabe a corrida que é rentável fazer que não é esses entregadores simplesmente tem cancelado as corridas e feitos somente aquelas que dão lucro e é o certo tem que ser assim tem que ser corrida que é rentável pra nós não de qualquer maneira simplesmente fazer corrida que você vai ficar no prejuízo então esses entregadores estavam se beneficiando da plataforma ou seja com isso tanto a Rappi quanto a Uber Eats quanto a 99 a iFood essas empresas elas estavam como que eu posso dizer assim deixando seus clientes na mão porque aquelas corridas que eram ruins a gente não tava fazendo elas escolhem que eram esses programas né simplesmente criou aí a aceitação automática aí você ativa a aceitação automática faz dois pedidos você entra no Rappi Turbo tem prioridade nos outros entregadores e aí a minha reserva que você escolhe no local pra você trabalhar e você se compromete com a empresa de você trabalhar só naquele lugar fazendo isso o que a Rappi tá fazendo? ela tá pegando você entregador que deixa a alta aceitação ativa ou minha reserva ativa tá priorizando você mas nem sempre tá galera por quê? qual é a reclamação dos entregadores? vamos supor que o entregador tá ali na alta aceitação meu tocando tudo o cara arrepiando chega uma hora que ele fala meu cansei de pegar tudo eu quero filtrar pra onde eu vou e aí ele vai e desliga a partir do momento que ele desligou a alta aceitação não toca mais não toca mais corrida nenhuma e a mesma coisa tem acontecido com minha reserva o entregador que conseguiu reservar o horário naquela região onde ele reservou naquele local naquele horário toca toca bastante legal ele vai lá arrebenta quando acaba o horário acaba minha reserva não toca mais por quê? a rap está sim excluindo aí na minha opinião entregadores dando na minha opinião como que eu posso dizer assim fazendo uma acepção de entregadores então pra rap só tá indo corrida pra aqueles que querem fazer do jeito que ela quer então assim ou você deixa que eu aceite pra você todas as corridas ou não toca mais nada ou você trabalha no local e hora que eu quero ou não toca mais nada tem sido assim galera e muitos muitos entregadores estão reclamando não só de não tocar corridas mas simplesmente pela qualidade das corridas tem sido corridas ruins e agora eu queria falar pra você por que que eu acho que isso é ruim galera primeiro a auto aceitação como eu já disse aqui no vídeo ela força você a ir pra onde a empresa quer agora pensa você entregador você tá numa região boa central correndo da hora ali de repente toca uma corrida pra você ir lá pro lado oeste da cidade no ponto ruim onde você sabe que não vai ter entrega é vantajoso pra você? acho que não com certeza não mas é isso que tem acontecido com essa auto aceitação o Minha Reserva abre força você é trabalhar só numa região no lugar onde ela quer na hora que ela quer fazendo com que você motorista seja ali uma marionete na mão dela ela focando você onde você quer isso vai contra na minha opinião todos os termos que nós aceitamos que o termo nos dá liberdade trabalhar onde queremos quando queremos na hora que queremos fazendo isso ela está assim forçando você entregador a ser um empregado dela porque ou você trabalha do meu jeito ou você não ganha corrida ou você não vai para lugar nenhum ou você não vai ter os seus ganhos e eu decidi fazer esse vídeo justamente por isso para alertar você entregador do que está acontecendo e que nós temos sim que nos posicionar e mandar reclamação dentro do aplicativo da RAP reclamar da questão de não estar tendo entregas particularmente se você segue alguém da sua cidade algum vereador ou alguém que tem um cunho político nisso avisar disso porque na minha opinião a empresa está sim fazendo na minha opinião uma atitude de má fé fazendo com que eu e você entregadores trabalhemos como ela quer onde ela quer e sem dar opção para nós escolhermos a corrida ou seja ou você faz do meu jeito ou você fica sem corrida e eu queria perguntar aqui para você entregador você tem sentido isso no seu dia a dia você tem sentido essa caída aí quando você deixa desligado a autoaceitação ou quando você não consegue fazer a reserva deixa aqui nos comentários a sua opinião conversa aqui comigo para a gente saber o que está acontecendo e também você aí entregador que tem aceitado automático ou fazendo a minha reserva entenda que esse vídeo não é para te criticar pelo amor de Deus galera não pelo amor de Deus você está indo trabalhar você está fazendo certo a minha reclamação aqui é que a RAP simplesmente se você não estiver fazendo o que ela quer você não faz mais corridas o que é errado e galera isso não está acontecendo só na RAP por exemplo quem trabalha aí com transporte de aplicativos é o meu caso eu além de fazer a entrega da RAP eu sou motorista 99 motorista Uber então eu levo passageiros tanto a 99 quanto a Uber estão com a nova categoria dentro da plataforma a 99 é a 99 e a 99 e a Uber é a Uber promo que simplesmente galera se você não tiver ativado isso no seu aplicativo não toca ou seja é o seguinte ou você faz do meu jeito ou você não vai ter corrida basicamente é isso em outras palavras isso é a atitude de alguém que é o seu patrão alguém que é o seu empregado daquela pessoa está empregando você na minha opinião as empresas estão fazendo com que você trabalhe como ela quer e isso torna-se vínculo empregatício então no futuro próximo eu tenho certeza que ações vão entrar e essas empresas vão perder na minha opinião bom esse foi o vídeo de hoje galera mais um desabafo aí de falar pra vocês o que tem acontecido muito cuidado na rua tá cuidado com essa aceitação automática porque quando nós aceitamos corrida no escuro nós muitas vezes colocamos a nossa segurança em risco ou seja você pode ir para lugares que não são seguros lugares que vão te prejudicar lugares que vão ser prejudiciais pra você então cuidado com isso galera no minha reserva muito cuidado também tá muito obrigado ficar até aqui até os próximos vídeos e é mais então galera esse daí é o vídeo do Boris tá eu tô eu concordo plenamente com ele tá é tempos atrás quando a empresa estava em ascensão aqui em São Paulo havia corridas que eles mandavam tanto a Rappi como a Uber Eats mandavam o entregador entrar lá ou no Paraisópolis entendeu por exemplo não que eu diga que o Paraisópolis é um local um local perigoso só que como a pessoa não sabia pra onde que ela ia né ela só ia saber pra onde por exemplo você vai você é entregador na época você recebia o pedido a solicitação de entrega você ia coletar até então você não sabia pra onde você ia então eles te mandavam pra diversos lugares eu mesmo já de bike eu pegava minha bike às vezes eu saia aqui tal eu moro aqui no extremo sul da zona sul de São Paulo saia daqui pegava a ciclofaixa e ia embora ia lá pro centro chegava lá no centro eu ia parar lá na zona norte lá na zona leste entendeu quando eu ia ver eu falava nossa lá no Brás eu de bike entendeu então tipo assim é não tem como você controlar isso né o entregador a única forma que tem de você controlar isso é antes de aceitar o pedido saber se vale a pena se compensa ou não né porque você tá vendo aí que as empresas elas estão um pouco se lixando pra você o entregador entendeu e eu posso dizer isso com clareza porque eu já passei por várias situações já venho acompanhando a empresa já desde a ascensão dela aqui no Brasil e já venho acompanhando a evolução a evolução só que eu vejo a evolução só por parte da companhia e por parte dos clientes evolução pros colaboradores que estão na rua batalhando não vejo nenhuma nenhuma melhoria tá é que nem o Borso falou aí tomem cuidado pessoal tá tomem cuidado porque isso pode ser uma armadilha você pode estar achando que você tá ganhando só que lá no final da ponta você vai ver que você tá perdendo tá e às vezes pode ser uma perda tão muito grande que não tem como você recuperar pode custar às vezes até a sua segurança pode custar algum bem material seu tá porque hoje em dia pessoal a gente tá em época de pandemia um celular pra um ladrão que pede chinelo na rua já é 50, 100 reais que ele vai ali e troca por droga ali na biqueira então pessoal tomem cuidado beleza então o vídeo de hoje foi esse se vocês tiverem alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível tá bom um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau